Música Tchu Tchu Cá Ei Maria Sicarela Você está doidona? E essa é minha máscara olha que legal Vamos usar a máscara Com a minha máscara Eu protejo você E você usando máscara Você me protege também O que é que você está achando de tudo isso? Fala tchutchucos e tchutchucas Aparece o tchuco mais uma vez aqui nesse canal e hoje eu trago para vocês um vídeo muito divertido Eu falei com minha mamãe se eu podia brincar com esses papéis Eu não sei como que apareceu tantos papéis desses ó, são muitos papéis desses assim escrito umas coisas com os números Eu achei tão bonito esses papéis mas são muitos pessoal Depois dessa quarentena Olha o tanto de papel que apareceu Aí eu falei para minha mamãe se eu podia brincar Ela deixou eu brincar com todos eles Aí eu falei Vou fazer aquelas dobraduras Origami Aí eu vou ensinar vocês a fazerem uma coisa muito legal de origami Se você quer aprender Vem comigo O que você está rindo produção O que você riu igual Você falou Você chamou a mamãe Igual o bichinho lá do chave chama O Kiko Ou o Kiko Algum vez ou assim Babãe 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 Eu vou fazer um brinquedo com todos esses papéis Babãe Posso mesmo brincar com esses papéis Então vamos lá Vou ensinar vocês a fazerem hoje Duas coisas muito bacanas A primeira coisa é Tcharam Sabe o nome desse negócio? Barquinho Eu tenho o grande Tenho o médio E tenho o filhotinho Olha só Esse é o filhotinho Filhotinho O grandão Bom, 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 bom A produção está me ajudando aqui Essas são as mãos da produção São os médio E esse é o pituxinho Pituxinho Muito bem Hoje Se você quer aprender a fazer um barco De origami de papel Que não serve para nada Esse papel não serve para nada Vem comigo que eu vou ensinar vocês Vou deixar esses papéis aqui Que depois eu vou precisar para fazer outras coisas Então nós vamos precisar para fazer um barquinho De um tipo recanto Aí você pega o papel Dobra ele ao meio Pode ser um papel mais ou menos tipo sulfite também Aí você rasga essa parte E descarta Aí você vai pegar essa parte Dobrar ao meio Nessa parte que é mais longa A parte que é mais comprida Você dobra ele ao meio Certo? Aí depois que dobrou ao meio Você dobra aqui ao meio de novo Essa parte para cá Passa a unha Dobra essa Oh! Está errado o meio É porque eu não medi o meio Achei que aquele risco que tinha nele já era do meio Mas não era Agora sim Dividi o meio Aí o que você faz? Você dobra ele aqui no meio Dobra aqui no meio Muito bem Vai formar um bico Um castelo Tcharam! Aqui mora uma princesa Olê 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 olá Aí você dobra essa parte para cima Passa aqui o dedo bem forte Dobra do outro lado para cima Pronto Ó! Aí você dobra essas pontinhas assim Dobra aqui para dentro Dobra 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 para dentro Desse Dobra para fora desse Para dentro Para fora Aí você vai abrir aqui Fazer tcharam! Olha que legal pessoal! Muito bem Aí você vai dobrar para lá Para lá? Para lá Dobra para cima Certo? Olha o legal Desse papel que tem escrito Mas muito legal pessoal! Muito legal! Minha mamãe! Deixou eu usar! Ai que legal! Apareceram esses papéis aqui em casa Eu não sei como que apareceu tanto papel Aí depois você faz a mesma coisa Dobra aqui E aí você faz uma mágica Quer ver ó! Abracadabra não é a vaca brava Sim salabim não é cinco salabim Você pega aqui ó! Nessa ponta de cima Nessa outra ponta Você abre ele assim ó! Tcharam! 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 Opa! Tcharam! Tcharam! E a pontinha ficou escondida! A pontinha ficou pequena! Ficou miúscula! O que aconteceu com a pontinha do meu barco? Eu acho que foi o tamanho que você colocou Foi o tamanho do papel do início Tá vendo pessoal? Olha só que legal! Muito bem olha! Temos um barquinho! Um barco médio no caso! Não, um barcão! E agora vocês verão algo incrível! Vocês verão algo impressionante senhoras e senhores! Algo nunca antes visto na atmosfera terrestre dessa terra humana que nós vivemos! Tcharam! O barquinho vai navegando pelo rio afora! Vou colocar a ver se ele nada! Boia! Tem um que boia mais! Tem um que não afunda de jeito nenhum! Que no caso é esse daqui! Porque ele tem... É meio que um plástico! Ele é um plástico! Esse é um barco que não afunda! Não afunda! Não afunda! Não afunda! Ele não afunda viu pessoal! Esse barco não afunda! Esse é o titarique! Ei! Ele afunda! O que você podia fazer? Ei mamãe! Sai! Sai minha tinta! O barquinho afundou! E agora pessoal eu vou ensinar a vocês a fazerem um passarinho muito lindo de dobradura! Aquele passarinho tsunami! Tissuru! Isso! Tiramussu! Tissuru! Tiramussu! Ti! Ti! Su! Tissuru! Tiramussu! Não tem ramo! Tiramussu! Fica o norte, o nordeste e o oeste! O oeste! O oeste! Como chama filho passarinho? Tissuru! Eu ia falar Tirussu! Pessoal eu não vou falar o nome desse passarinho porque eu não consigo falar Tissuru! Acabou de falar! Falei? Falou! É porque escapuliu! Olha ele aqui ó! O rabo, a cabeça, as patas e tudo! Ele não tem pata! Não tem pata! Não! Tem o Tissuru grande! Era para ter! O Tissuru médio! Que você não consegue colocar em cima de uma mesa! E o Tissuru piquititito! Opa! Fica em pé rapaz! Ele caiu! Para fazer o Tirussu! Eu lembrei daquele provérbio chinês! Eu conheci uma vez que eu fui para a China! Um grande sábio chinês! E ele dizia uma coisa que era muito importante! Ele falava sempre assim ó! Entendeu? Não? Nem eu! Mas eu achei as palavras muito bonitas! Então vamos lá! Para fazer o Tirussu! Tissuru! Você dobra esse papel assim! Para... Você tem um retângulo, né? Para um quadrado! Você dobra a porta aqui e faz assim! Aí você dobra para cá! Dobra para cá! Dobra para lá! Passa a unha! Passa a unha! Passa assim! Aí você pega e arranca fora esse pedaço! Esse pedaço você não vai precisar dele! Então você vai... Faz assim! Aí você faz assim! Assim! Passa a unha! Muito bem! Depois qualquer coisa a gente acelera! Porque vai ficar muito mais excelente! Aí você rasga esse pedaço! Joga fora! Porque esse papel velho que serve para... Aí você vai dobrar ele para fazer o Tirussu! Aí dobra para cá! Aí dobra para lá! Aí dobra de volta! Presta atenção pessoal! Isso é muito importante! Dobra para cá! Dobra para lá! Dobra para cá! Dobra para lá! Dobra assim de novo! Dobra assim de novo! Dobra assim de novo! Aí atenção para a mágica! Aí você vai abrir! Você vai abrir! Aí você vai abrir! Aí você vai abrir! Aí você vai abrir! Aí você vai abrir! Pelo menos eu gostei pessoal! Olha o Tirussu! Esse é o pai de todos os outros Tirussu! Ou a mamãe! Porque ele é maior que qualquer um! Tem mais um barquinho que sobrou! Esse aí a gente não afundou ele! A gente fez todos eles! E tem muito mais papéis que a minha mamãe deixou eu brincar! Espero que o seu papai deixe você brincar também! Eu tenho certeza que ele deve ter papai... Papaizão! Eu tenho certeza que ele deve ter papéis desses! Aí que estão escritos coisas que talvez ele não vai utilizar por esses dias agora! Pelo menos por enquanto né! Que a gente está tudo preso mesmo dentro de casa! Estamos todos indo na quarentona! Quarentela! Quarentonta! Essas coisas aí de quarenta que... Eu não sei direito! Tá bom? Então é isso! Espero que você tenha gostado desse vídeo! Muito obrigado pelo seu carinho! Pela sua atenção! E se você ainda não é um tchutchuco! Se você ainda não é uma tchutchuca! Aperte esse botão aí embaixo! Onde está escrito INSCREVA-SE! E aí você já vai se tornar um tchutchuco! E uma tchutchuca! E vai fazer parte desse grupo! Dessa companhia! Dessa trupe! Dessa história! Dessa família! Família dos tchutchucos e das tchutchucas! Então vem! Vem ser um tchutchuco! Vem ser uma tchutchuca! Aproveite também! Ative o sininho de notificações! Para que você receba as notificações de quando tem vídeo novo! Né! E também mais uma coisa! Siga o tchutchuco nas redes sociais! Tem essa rede aqui! Tem essa outra aqui! Aí a gente vai estar sempre junto! Lá eu posto coisas diferentes! Sempre estou postando algumas coisas! O que foi produção? Tem mais tiramuçu aí? Ai! Tiraçu! Quantas nós fizemos! Nós estamos aqui em quarentena! Só brincando! Eu e a minha filhota! E ela não quis aparecer hoje! Porque ela está descabelada! Não é brincadeira! Ela está linda! Uma varilhosa! Até que um dia eu vou trazer ela para vocês conhecerem! A Liz Pagio! Ela me conhece! Ela tem um canal! Ela tem um canal! Para conhecerem mais aí! Mais! Eu vou deixar o link do canal dela na descrição! Se inscrevam lá também! Para dar uma força para ela! Se você precisar de uma mãozinha! Pode contar comigo! Tem uma mãozinha aí produção para eles? Essa mãozinha deu like! Faz de novo! É a mãozinha do like! Deixa eu curtir! E nós temos também um pózinho de Streamylico Trick aqui! Esse pózinho é muito importante! Pó de Streamylico Trick! Para dar aquela energização! Para as pessoas! E é isso! Muito obrigado! Deixa o like! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Ah! Tem que fazer aquele negócio! Tchau, tchau! Tchau, tchau!